Os Jogos Escolares de Araçuaí, GEA, foram realizados entre os dias 11 e 14 de março no Ginásio Poliesportivo Municipal. Os atletas participaram de várias modalidades esportivas. Os atletas de Araçuaí já começaram o ano a todo vapor. Cerca de 500 deles estão competindo na Seletiva Municipal para os Jogos Escolares de Minas Gerais-Gengue, que possivelmente será realizado em Taiubeiras. A Seletiva Municipal, realizada entre os dias 11 e 15 de março, conta com diversas modalidades esportivas, nas categorias masculino e feminino, como vôlei, handball e futsal. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter chegado onde eu cheguei. Há três anos que nós vêm lutando para conseguir esse campeonato. Fomos vice-campeões duas vezes. Agora esse ano conseguimos para a final. A organização do campeonato é uma organização muito excelente. Está de parabéns a organização. Eu espero que dessa vez nós sejamos campeões nessa final. Hoje à tarde, muito obrigado. Cada jogo é uma batalha. Nosso time está trabalhando muito para tentar ganhar, mas sempre jogando com garra e respeitando adversários. Você acha importante esse tipo de evento para estar incentivando os atletas a participar desses jogos? Sim, pois nós podemos jogar um esporte que é bom, todo mundo gosta, e sair das ruas e até incentivar o jogador. E como é a participação do público incentivando vocês nos jogos? É muito importante, influencia muito no jogo. Quanto mais apoio, melhor. Nós, jogadores, gostamos muito. A seletiva municipal teve início na segunda-feira, dia 11, no ginásio poliesportivo Jason Francisco de Assis. A torcida compareceu em peso para motivar seus times. Até charangas foram usadas para incentivar os alunos. Enquadra a participação de atletas de dez escolas do município, entre municipal, estadual, particular e federal. A seletiva tem como objetivo levar as escolas campeãs em cada modalidade para estar representando a Araçuaí na primeira fase micro-regional do GEM, que deve ser em Taiobeiras. Cerca de dez escolas, em torno de 500 atletas, em modalidades vôlei, futsal, handball e basquete. É uma participação muito boa, é o que eu sempre digo, nós temos talento, temos atletas, o que faltava era empurrãozinho, e é isso que a gente vai tentar fazer agora. O esporte é uma atividade importante para a saúde dos atletas. Ele contribui também para a integração e socialização dos alunos, além de revelar novos talentos. A final dos jogos foi prorrogada para hoje à tarde, em função da falta d'água na cidade. Acompanhe a tabela.